Turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Legend, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre o novo jogo da Amazon Games com a NCSoft, o Trone em Liberty, ainda sem data definida, mas está confirmado para 2023. Como todos já sabem, nós temos um canal no roxinho, todos os links estão fixados nos comentários abaixo, mas sempre que surgir alguma notícia relevante, nós iremos trazer aqui para o YouTube. E se você está ansioso pelo Trone em Liberty e deseja ficar ligado em tudo sobre o game, não esquece de seguir nosso canal e participar da comunidade oficial no Discord, o link também está fixado nos comentários. Bom turma, e para começar esse vídeo, eu acho que vocês leram o título dele. Está rolando uma polêmica nos fóruns coreanos sobre o sistema de combate do Trone em Liberty. De acordo com o feedback do beta final, o sistema de combate está limitado e sem muita emoção. Esse beta aconteceu em fevereiro, apenas para os residentes da Coreia do Sul, e rolou muitos boatos, muitos comentários nos fóruns de lá mesmo, tá? Esse feedback que eu trouxe agora é da DC Insider, um fórum muito popular. E para quem não sabe, a jogabilidade do Trone em Liberty é baseada no sistema Tab-Taget, onde você escolhe o seu alvo e o dano vai diretamente para ele. Apesar que existem algumas skills ao E, com dano em círculo ou em cone, por exemplo, todos os jogos Tab-Taget são assim, não tem nada de novo. Jogamos Lines de 2, inclusive o Ion também, ambos são DC Soft e tem um excelente combate, apesar de ser Tab-Taget. Para vocês entenderem um pouco melhor, a polêmica está focada na limitação disso. Quando você usa um skill, por exemplo, você não consegue se mover até a animação terminar. Comparado com outros jogos, talvez você consiga usar um Slideshot ou Jumpshot, nada confirmado por Trone em Liberty. E assim, de acordo com o fórum DC Inside, 95% das skills não tem mobilidade. São pouquíssimas skills que você vai conseguir usar em movimentação. Isso pode ser um exagero. Lembrando que isso pode ser falso, mas alguns usuários comentaram sobre os vídeos trailer lançados até o momento. E a gente pode ver esses vídeos lá no nosso Discord, que são poucas skills mostradas no vídeo com mobilidade mesmo, sendo aquelas com dano em área, coisas que a gente viu no vídeo que talvez não possa ser levado em consideração. Porque eles sempre tentam mascarar, né, nesses vídeos e escondem muita informação. E normalmente em jogos Tab-Taget, você é capaz de se mover enquanto ataca. A gente lembra do World of Warcraft, o Arcade que eu ainda não citei. Eu não sei não, hein, turma. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Será que a Nintendo C-Soft está regredindo? Está desaprendendo a fazer MMORPG? Depois de tantos jogos com sistemas de combate maravilhosos? Escreve aí nos comentários o que vocês acham. E a segunda maior polêmica está sendo sobre as builds de combate corpo a corpo, pelo motivo que os jogadores e até os mobs conseguem recuar meio metro, evitando levar o dano. Eu acho isso um pouco até assustador e preocupante. E entra naquele paradigma que as builds de longo alcance vão predominar e em todo tipo de conteúdo só vai ter classe mágica e classe que ataca de longe, já que em todo MMORPG você lança um CC, dano e consegue se movimentar durante o combate. Bom, eu não estou aqui para criar nenhum debate sobre o que é melhor, Tab-Taget ou Action, por exemplo, já que são um sistema de combate diferente e cada um tem o seu público específico. Mas convenhamos que o sistema atual que eles estão apresentando sobre o Trono e Liberty e baseado nesses feedbacks do DC Insider pode ser algo preocupante e chega a se tornar medíocre, porque a gente esperava algo muito superior. Uma das opiniões que eu anotei aqui sobre não soltar skills e quanto se movimenta é ser algo relacionado às mudanças na época que o game seria isométrico, pois essa mecânica ficaria perfeita para isométrico. Aí quem sabe depois do rework eles mantiveram isso pensando que não seria algo preocupante. Na minha mesma opinião, eu acredito que um sistema Tab-Taget funcione, havendo mobilidade durante as animações. Eu acredito que teremos sim mudanças com o tempo sobre esse quesito. Acredito muito no potencial desse jogo e muito mais que depois que a Amazon Games colou junto com a NCSoft. O meu conselho é aguardar mais feedbacks e ver qual vai ser o posicionamento da empresa até o lançamento, que está previsto para esse ano. Mais uma vez eu queria agradecer para você que assistiu o vídeo até o final, clica aí em curtir para dar aquela moral para o Legend e qualquer dúvida participe das nossas comunidades, os links estão abaixo fixados nos comentários. Um abração e fiquem na paz. Um abração e fiquem na paz.